O reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, assinou a Resolução nº 301. Este documento propõe a progressão e promoção do docente do ensino básico, técnico e tecnológico do Colégio Universitário, Colum. Nós, desde que assumimos a gestão, fizemos e sempre tivemos a comunicação com a reitoria, sempre fomos muito bem recebidos e solicitamos o professor Natalino que fizesse esse processo e ele prontamente nos atendeu. Então, o Colum só tem a agradecer mais uma vez a parceria e, acima de tudo, o respeito com que o nosso reitor tem tratado a nossa unidade de ensino, que é o Colum. A resolução é um avanço na carreira dos professores do Colum. O documento representa um desenvolvimento, retribuição financeira e reconhecimento das produções científicas. O que a gente acredita com essa resolução hoje assinada pelo reitor é que as vantagens, principalmente celeridade, previsibilidade, possam também agora alcançar a carreira do ABTT, como alcançaram com a carreira do Magistério Superior. O professor Natalino, a gestão superior, desde o ano passado, colocou como um firme propósito que progressão e promoção é um direito do docente, que, portanto, a universidade tudo deveria fazer no sentido de tornar esse processo mais rápido, mais célebre, sem tantos percalços como acontecia anteriormente. Então, o que a gente acredita é que os benefícios que já ocorreram na carreira do Magistério Superior também passem a ocorrer na carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. A UFIMA cumpre o seu papel de proporcionar melhorias, incentivos, valorização e modernização para os docentes da instituição, quem contribui com a formação de profissionais para a sociedade. É um novo sistema, é uma modernização, como a gestão Natalino Salgado implementou na sua gestão. Então, isso vai trazer agilidade, racionalidade de tempo e também o impacto disso será no desenvolvimento do quantitativo de professores com suas progressões e promoções atualizadas.